Serviço Saúde e Município Dili, se hala promoção saúde e aldeia no sul-cucirá, quando a medida de prevenção memora-se dengue. Diretor Serviço Saúde e Município Dili, Matheus Pinto, informa. Medida de prevenção ne ator reduz caso dengue, tamba-rússia e fulanzaneiro, todo outubro, tinangne. Serviço Saúde e Município Dili resista caso dengue. Amuto catucito no caso mortal, idade. Dentro de Saúde se prepara, se prepara, se prepara a saúde, tamba-rússia e fulanzaneiro. Seja que se prepara, sempre se prepara a dengue. Então, apalagi mais atleta, não é o número de prevenção. Quando a população não prepara, a comunidade não prepara, então, pode contestar para a gente. Então, se tiver uma decisão, pode minimizar, pode ter aturna. Então, se prepara a gente, pode contestar. Seja em dia e dia, o dia menos, 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 o dia mais, o dia menos, o dia menos. Também, nós, cada centro, a gente prepara, prepara-la e abatemos a hora de desastroizar, para o ensino, distribuir, cada um, cada um, cada um. O senhor se chama o centro de saúde comunitária, Internamento Formosa, Teresa da Silva Pinto, que, sobre a comunidade, se chama o recinto 1, que prevê-lo para os moradores. O senhor se chama o recinto 1, que prevê-lo para os moradores. Enquanto o recinto 1, Rua Nulo, o recinto 1, o Serviço Saúde do município dele resiste o número de mortalidade, para o caso de enge mais ou menos 95. Albitual vez, para o RTTL.